complicado esse assunto aí. Mas ó, vamos falar do Zé, do Zé Felipe, fez aniversário, completou ali vinte e seis aninhos, né? Vinte e seis? Vinte e seis aninhos. E ganhou vinte e seis presentes da sua amada Virgínia Fonseca. Coisa pouco. Não tem qualquer presente não, né? Vinte e seis. Vinte e seis presentes, tudo bem, né? Ah, eu esperava mais da Virgínia, esperávamos quarenta. Ah, gente, então, pois é, a Virgínia e o Zé Felipe voltam a virar polêmica aí nas redes sociais, porque neste domingo eles apareceram com esta novidade, vinte e seis anos, vinte e seis presentes. Fica aí a dica, tá bom, meu amor? Lucas, próximo ano, vinte e cinco, vai ser vinte e cinco presentes, te aguardo, tá bom? Ela que tá grávida do seu terceiro filho, a Virgínia Influencer, que inclusive tá fazendo o maior sucesso no seu programa no SBT, homenageou aí o marido com um vídeo gravado aí ao lado das filhas, dizendo, olha, você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não a melhor, não canso de falar que você foi um presente na minha vida e que me presenteou com nossos filhos e também a gente pode acompanhar o vídeo pra entender um pouquinho mais, mas chega com polêmica mais uma vez, vinte e seis presentes, eu achei foi bom, quem não gostaria, vamos acompanhar o vídeo. Bem, a Influencer, né, inclusive agora apresentadora também surpreendeu a mostrar a primeira foto em que ela e o Zé Felipe tiraram logo quando se encontraram pela primeira vez. Os vinte e seis presentes continuam dando o que falar e ao voltar da viagem neste domingo após um show, o artista se surpreendeu com esses mimos e abriu um por um. Teve bonés dados pela filha Maria Alice e Maria Flor, look pai e filho, pra artista usar com José Leonardo e que ainda vai, que ainda vai nascer, né, além de outros produtos e presentes luxuosos. E é isso, você gostaria de ganhar quantidade de anos, quantidade de presentes? Olha, a Virgínia, nossa, não, vamos deixar pra lá? Olha, a Mayara foi delicada com a minha amiga. É verdade, amiga. Vamos deixar pra lá, viu? Tudo bem, Suyane, tudo bem. Falando aí sobre a Virgínia, ela sempre surpreendendo, né? Achei incrível a ideia. É que nem o Erlan, 63 presentes. 63, segundo o Erlan, verdade. Olha, eu achei incrível. Mayara passa depois no RH, viu, Mayara? Essa ideia de presentear de acordo com a idade, ela tá sempre dando aquele cheitinho de causar, de dar engajamento, de trazer esse engajamento, né, mostrar na família. Ela pode. Mas eu gostei da ideia, 26 anos, 26 presentes. E observem que não foram só presentes, é, extremamente caros. É, foram criativos. Exatamente. Foram mimos. Foram mimos criativos. Isso. Então, não precisa, só tem 26 presentes caros. Aleatórios, assim. Você pode estar só de atividade ali, né, e dando no decorrer do dia. Exatamente. Começando de manhã, de tarde, de noite. Não é? Eu achei linda essa ideia, gente. Eu sou super fã, sou suspeita pra falar nessa coisa de pai, filho, mãe, filho, vestido igual. Acho muito fofo, amei. Acho muito fofo também. E olha, vamos pra mais outra notícia. E olha, vamos pra mais outra notícia.